Sucesso! Verão 40 graus, o Neto L6 O verão é nosso! Tô indo pra sua casa, conversa sem roupa Você me deixa suave e eu te deixo louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama de dentro da deck Tu me pega com fosso, eu peço na minha boca Gosto de leite, moço, toda ponta de foco Eu faço com jitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo sua, se você for cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Na tua L6 Se eu for por sua, vi você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Tô indo pra sua casa, conversa sem roupa Você me deixa suave e eu te deixo louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama de dentro da deck Tu me pega com fosso, eu peço na minha boca Gosto de leite, moço, toda ponta de foco Eu faço com jitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Se eu for por sua, vi você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Se eu for por sua, vi você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Se eu for por sua, vi você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Na tua L6 Verão, 40 minhas, comenta o L6 Show! 719-9345-0006 O verão é nosso